E tem uma outra limitação, isso aqui é pouco visto, eu vou passar para vocês, mas eu sempre recomendo que vocês experimentem e pesquisem em outro lugar, porque aqui é para ser um assunto vapt-vupt, um intensivão para a gente começar a pesquisar sobre essas coisas por aí. Tanto no meu material, tem o material do Cretil, tem o material do professor Júlio Neves, tem o material do Aurélio, tem o material, sei lá, do Slack Jeff, que vocês podem consultar também, para se aprofundar, essas coisas todas. E o que eu quero mostrar aqui, tende a ser superficial, mas eu quero dar um toque, porque é pouco mencionado, esse tipo de coisa aqui. Aqui, a gente não usa necessariamente dois pontos, para terminar um bloco de comandos nas cláusulas da estrutura case. Eu tenho ainda dois operadores, vou colocar os dois aqui, para que fique claro. Esse segundo, torna as cláusulas do case equivalentes ao que nós temos na linguagem C e no PHP. Só para deixar aqui como anotação, eu vou aproveitar que eu estou com o nano aberto, isso aqui não tem nada a ver com o bash, tá gente? Normalmente, você tem uma estrutura switch, né? E com vários cases. Case tal coisa, case tal coisa, né? E normalmente, isso daqui tem o teste do que está sendo verificado ali entre os parênteses, né? Isso aqui é bem genérico, né? O que eu estou fazendo é uma coisa bem genérica. Apenas para representar como acontece nessas linguagens. O lance é o seguinte, nessas linguagens, o switch é como se fosse um loop, tá? Mas, como eu disse, é como se fosse. A ideia é que todas as cláusulas cases sejam percorridas. Todas. E se você não quiser que isso aconteça, logo depois de você definir as instruções que serão executadas para uma cláusula, eu tenho que dizer aqui, ó, break. Esse break, inclusive é a instrução que a gente dá dentro de loops para interromper um loop, né? Esse break vai dizer, beleza, executou o que tinha que executar porque essa cláusula bateu, e eu quero que você saia do switch, da estrutura switch case. Isso é o comportamento normal, você tem que explicitar que você quer interromper o seu switch case, tá? Eu vou apagar isso para voltar ao bash. No bash é justamente o contrário. Por padrão, ou por hábito, a gente sempre usa o dois pontos, dois pontos, que é como se eu tivesse terminado cada um desses blocos de comandos com um break para interromper o case, tá? Mas essa não é a única forma de trabalho. Se eu coloco o ezinho comercial aqui junto desses dois pontos, eu estou dizendo que, beleza, você avaliou o A, casou, maravilha, você executou um monte de comandos, mas eu quero que você avalie o B também, para ver se esse segundo aqui tem alguma coisa a ver com o que você está procurando. Além de avaliar o primeiro, vai avaliar o segundo obrigatoriamente, mesmo que o primeiro tenha casado. Então eu poderia fazer tudo com o E, por exemplo, aqui no final, para que todas as cláusulas fossem verificadas quanto ao casamento. E só aquelas que, de algum modo, coincidem com o que eu estou procurando, seriam executadas. A outra é essa daqui, ó. E aí a gente não faz sentido usar para tudo, senão é melhor botar logo fora de um case, né? Mas é o seguinte, digamos que tenha casado o A. Beleza, casou o A, executou as coisas do A, os comandos do bloco A, da cláusula A, e esse operador vai dizer o seguinte, executa também a da seguinte, então os comandos da cláusula B também seriam executados. E aí não é questão de avaliar o B, é questão de executar o bloco de comando seguinte. Então só para deixar claro aqui, para a gente relembrar, para fazer um resumão, operador que a gente mais usa, esse aqui, ponto e vírgula, ponto e vírgula, que faz o quê? Se houver um casamento, executa todo esse bloco e sai do case. Maravilha. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, exinho comercial. Beleza, teve casamento, executou o que tinha que executar, mas avalie o segundo aí por via das dúvidas, o seguinte, por via das dúvidas. Então ele vai avaliar também a cláusula seguinte. E esse outro aqui, ponto e vírgula, um ponto e vírgula só, e o exinho comercial. Legal, casou aqui, e eu quero que execute também os comandos da cláusula seguinte. Eu vou encerrar esse assunto, deixa eu salvar isso aí, vai ficar só como uma referência, eu não vou executar, porque eu baguncei o código todo mesmo. E eu vou limpar, e vamos começar aqui a falar das estruturas de repetição. E aí E aí E aí